Se isso fosse realidade, seria novidade Mas começou um sonho, de um bocado estranho You can't stop it, rap, geral de uma estreia Ade, Iokanakoye, me saio, don'tonga na lota aqui Dictox Produções, blogger das novidades Meu cais Não me falem só, não me toquei só Este é só um sonho, este é só um sonho Não me falem só, não me toquei só Este é só um sonho, este é só um sonho Pois para despertar de mim, este é só um sonho Não me falem só, não me toquei só Este é só um sonho Este é só um sonho Não me falem só, ai ué mamá Não me toquei só, ai ué papá Este é só um sonho, este é só um sonho Não me falem só, ai ué papá Não me falem só, ai ué mamá Se quer o zé só, não me falem só Se quer o zé já 18 Agora eu me falem só, tem mais um sonho Não me falem só, ai ué papá Não me falem só, não me falem só Não me falem só, não me falem só Ali, eu não sei se arrumar a sua espécie de cá Ali, eu sou seu sonho Eu sonho, eu sonho e sôpma a sua risposta Eu sou e a paz de Deus, ele vemos se matou Vou pro zero que eu sea, estou me solitando Isso é só um sonho No chão já estava me focando. Na verdade, me apresentou Kittibué. O papo já pegou a boca na boca. Já tirou o lugar dos nero americanos. Ae, angolanos e moçambicanos. Ae, a semelha a casa daonos nebais. A combar a linhas a vinheta a seu bale. Os sonhos que nunca zeta chovam. Papo chegou correndo. Eles esqueçam que ele, tudo lento fez. Cantar rápido que nem o violão. Vai lá que nem quando? Tá me pedindo a minha voz. E vai ler que? Vai no gosto de a minha voz. Sem coisa que o beijão é comandante. Vista para a grana iluminante. Já não é passado, agora não vai ele. Não tem dia no ranger, ele é professor Ele é que manda a boli, vou cá pê Bebe, chão, não tá sempre a me dá pê Blanco da rocha e o preto da chô Ontem, sonho é completo chô Ele é um co da pai, não querendo te chô Porque ele não querendo mais dar nenhum chô La môna é king, voltou na playlist Ninguém lhe disse, não quero saber Sonho é com madruga, eu não sabia ler E mas eu fui a já bordo a bebê Pra quem não sabe, a fiquem já sabe Ela sonora, o papá não gosta de bebê Fala com as unhas, mas eu a dilema Bem-vindo, para te dizer, mas eu a dilema Sonho é confesso e o piloto Eu não penduro e eles na baú A comida é muito bom, eu creme pra ver Se elimina sua baú Sem amor, sou rei, tô tão na liberdade Não mexo com grande, eu só mexo com a cidade Tá sempre na terra, nunca fui no céu Delas de cê morri que não morreu Ontem, ele vi ele, o cara de roda Tava andando de droga, fazia muita roda Isso é só um sonho, não achei estranho Não me fale, sou Não me toquei, sou Isso é só um sonho Isto é só um sonho Não me fale, sou Não me toquei, sou Isto é só um sonho Gostar de escutar, é Isto é só um sonho Não me fale, sou Não me toquei, sou Isto é só um sonho Isto é só um sonho Ele recebeu feitiço e me disse que está passando mal Os lambas se separaram, brundo king agora vende sale Isto tudo eu só sonhei A M está me dizer que agora puto prata ficou gay Os namãeiros são bruxos por isso fatigaram-se bem Os jefe quatro ficaram maluco Das doida fazer o humor e na rua lhe chamam o velho moco Jefe desde o medo podo Sonhei que o Kudulila agora vende água no Kikoto Escuta que deixou me disse Já não é lembro da paz, agora é lembro da maldição Os que cantaram na roda que a nada vão basar no caixão Isto também sou sonhei Deblo King matou perereca Ou aqui a luta com o DJ Soneca Foi louco, ficou maluco BV tem dois filhos pra dedicar Rafael é vende pipoca Viu que o Kudulila não dá Decidiu apostar na capuca O Ebo Reixo é meu compadre Bebo que não grava mais Agora se tornou novo padre Sonhei com a big school Estava a lutar com os dois jacarim E o Bamao ressuscitou Fez novo soco com cota marim K2 é burladore Passing acabou Mas agora está vendendo carregadores Vado vive no Quilamba Vado eu ir da natação Tem mais que um buco que o Beto Cangamba Já lembro é meu padrinha Filho de raiz faz vida Isto tudo eu só sonhei Por isso não me toquei só Porque eu não sou prebido, senhor Não me fale, senhor Não me toquei, senhor Isto é só sonho, senhor Isto é só sonho Não me fale, senhor Aiu é mamãe Não me toquei, senhor Aiu é papá Porque eu sou sonho É mamãe Gostar de escutar É que eu sou sonho Não me fale, senhor 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 E eu estou sonho Não me fale, senhor Ninguém não pode me acordar Não me fale, senhor 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 Obrigado.